E por falar em bebês, a nossa primeira convidada tem um projeto incrível que tem como objetivo estimular de uma forma sensorial e muito afetiva os nossos bebês. Chama-se Seja a História do Cérebro do Seu Bebé e é dele que falamos já a abrir este programa. Bom dia! É sim, se eu por acaso me acontecesse de me enganar no nome do projeto, não tinha mal, porque eu potei assim de esgueira e aqui estava eu. Clementina, muito bem-vinda. Obrigada, mais uma vez, Martiana. Eu é que agradeço e agradeço também porque, digo publicamente, me convidaste a mim e a outras pessoas para serem de alguma forma embaixadoras deste projeto que no fundo de alguma forma vem já muito em linha com o trabalho que tens desenvolvido ao longo de muitos anos de trabalho também, certo Clementina? Exato, ou seja, na verdade o meu trabalho com bebês já dura muitos anos. Já é um longo namoro. Sim. E portanto tenho não só a clínica dedicada aos bebês, dedicada às pequenas questões, às dificuldades do dia-a-dia do ponto de vista da psicologia, ou seja, para além do tal peso, em medida, as questões mais emocionais e mais de desenvolvimento cognitivo. E já há muitos anos que venho a falar sobre o desenvolvimento cerebral e o quanto ele é importante nos primeiros anos de vida. Acontece que para mim isso não era suficiente, ou seja, não era suficiente estar com os bebês na clínica, com todos aqueles que têm a possibilidade de poderem comparecer lá, seja às consultas, seja ao SPA, seja ao BabyCent. Queria chegar mais longe e levar esta mensagem mais longe. E estamos no início, não é, Mariana? Ainda temos muito caminho a procorrer. Esta história do cérebro do bebê ainda também é... É embrião, é um embriãozinho. Certo. Mas para as pessoas lá em casa compreenderem, tem como foco as crianças e os bebês até aos 3 anos de idade por razões muito específicas, certo? Sim, tem a ver com as duas grandes formas de nós desenvolvermos o cérebro do bebê. Ou seja, nós sabemos que o cérebro do bebê desenvolve-se... Quando nasce, o bebê não traz o seu cérebro desenvolvido na sua totalidade, traz cerca de 25% e tudo aquilo que vai acontecer, em particular nos primeiros 3 anos, vai arquitetar literalmente a estrutura do cérebro. Ou seja, hoje em dia nós sabemos que para além da parte genética que antes dávamos tanta importância como se, de algum modo, muitos dos traços, muitas das características estivessem pré-determinadas, nós sabemos hoje que as experiências é que vão, de algum modo, ligar ou desligar a informação, os genes que nós trazemos. Portanto, isso dá-nos uma margem incrível para dar o melhor começo de vida a todos os bebês possível. Certo. E isso traz-nos, por um lado, uma grande responsabilidade. Sentirmos que não podemos colocar tudo do lado da genética e dizer que quando as coisas correm menos bem é culpa da genética, porque, de facto, os estudos científicos mostram que a genética tem um papel muito inferior às tais experiências vividas, como tu falavas, mas, por outro lado, também nos alivia, no sentido de percebermos que estas experiências são relativamente simples, certo? Sim, porque o que nós estamos a fazer, e a ideia do Seja História, não é? Nós convidamos algumas pessoas para serem embaixadores, e tu aceitaste e eu agradeci-lhes, como é óbvio. E o que nós pretendemos, no fundo, é levar esta mensagem, ou seja, explicar aos pais que é muito fácil nos momentos de interação do dia-a-dia, nós criarmos momentos importantes para a construção do cérebro do bebê. E, no fundo, garantir que aquele bebê possa ser a melhor versão de si próprio, possa ter sucesso, que, no fundo, é tudo aquilo que... o que é que nós queremos para os nossos filhos? Que eles sejam saudáveis, que sejam felizes e que tenham sucesso. E este sucesso, hoje em dia, sabemos que é determinado pelas primeiras experiências. As dificuldades de aprendizagem não aparecem aos seis anos, quer dizer, chamam-nos a atenção nessa altura. Mas já vem um trabalho a poder ter feito lá atrás. E tu falas destas experiências, digamos assim, centradas, se quisermos, em quatro vetores centrais. Um deles está relacionado com a fala, certo? E lá está muito relacionado com aquilo que podem ser as aprendizagens no futuro. Sim, porque nós sabemos... a fala é... ou seja, a audição de palavras acaba por ser uma das vias sensoriais, a auditiva, não é? Quanto mais os bebês ouvirem... quanto mais palavras ouvirem durante o primeiro ano de vida, nós sabemos que isso vai ter influência no seu sucesso académico até aos 19 anos. Ou seja, os estudos longitudinais permitem-nos... Até há pouco tempo pensávamos que ir até aos 10, agora já sabemos que vai mais longe. E por isso... E tem a arrepia, não é? É verdade, porque o que nós sabemos, por exemplo, e é por aqui que nós queremos ir em termos de um projeto, seja a história do cérebro do seu bebê, é alcançar também pessoas que não têm acesso a este tipo de informação. Pessoas com baixo rendimento, ou em termos socioeconómicos. Não tem a possibilidade de ir a estas áreas clínicas, mas que, conhecendo um pouco deste projeto, podem perceber que contar uma história ao filho, conversar com o filho, levar a criança ao supermercado, certo? Faz muito, muito pelo desenvolvimento cerebral. Ou seja, no fundo, e nós sabemos que os pais têm muito pouco tempo e que lutam contra isso. E o que nós queremos, no fundo, é de algum modo ensinar os pais não a fazer mais, nem a gastar dinheiro com brinquedos sofisticados, mas sim a tirar o melhor partido daquilo que eles já fazem. Por exemplo, em momentos tão simples como alimentar o bebê e eu poder explicar conceitos matemáticos, como quais são os grãos mais pequeninos, de que cor é este copo, quantas coisas desta cor nós temos em cima da mesa, ou no momento do banho, ou no momento do embalar, para adormecer. Tudo isto são momentos muito ricos, que nos permitem milhões de momentos de construção cerebral e que permitem, de algum modo, isto é importante porquê? Porque no primeiro ano nós estamos a formar todas estas sinapses, um ritmo alucinante de um nível. São de novas sinapses, portanto é uma brutalidade, é melhor que o 4G, muito mais rápido que o 4G, só que também sabemos que ao longo do tempo estas sinapses, porque não poderiam manter-se todas elas, vão sofrendo alguma poda, literalmente, ou seja, vão desaparecendo, caso não sejam estimuladas, ou caso o bebê tenha relações pouco responsivas, ou seja, pessoas, cuidadores que possam não estar tão disponíveis, mesmo mentalmente, porque se eu luto com dificuldades, por exemplo, em comprar fraldas ou em garantir a nutrição do meu bebê, muito provavelmente, vou estar mais estressado na relação, se calhar não vou responder tanto como gostaríamos, e portanto, no fundo, nós vamos tentar ir a espalhar esta mensagem e levá-la o mais longe possível, a todas as casas onde existe um bebê, nós queremos que estejam lá as dicas. Já falamos da audição e da fala, certo? Desta relação estreita, gostava de falar do colo, gostavas aqui a falar da questão afetiva, e o colo é, de facto, primordial. É muito, muito importante. Não existe mimo que tenha relação com o colo, certo? É fundamental, porque o que nós sabemos... Eu gosto tanto quando a minha filha me diz, me dá colo, e eu penso assim, me aproveitar um bocadinho deste colo. E faz tão bem, tão bem, tão bem, em termos emocionais e em termos do desenvolvimento cerebral, ou seja, não vamos pensar que o colo é só para que os bebês se sintam bem, ou para que se sintam acolhidos, é muito mais difícil. Não é só emocional, certo? Não, é desenvolvimento cerebral. Sempre que nós damos colo, olhamos nos olhos, como também temos um dos diretrizes, é o olhar, isso constrói sinapse, ou seja, quando nós olhamos nos olhos dos nossos filhos, não são só os nossos olhos que brilham, é um monte de sinapses por dentro do seu cérebro a brilhar e a construir-se. Portanto, tem um impacto direto, não é só miminho, é muito mais do que isso, e é fundamental. Muito bem, e importante também é o brincar, e quando falamos brincar, não falamos lá está, de brinquedos caros, falamos dos próprios pais que podem ser um instrumento de brincadeira, falamos dos tachos da cozinha, das caixas... O papel, o que seja, tudo isso é importante para criarmos momentos de interação. E porquê que isso é tão importante? Porque, por exemplo, quando nós colocamos um bebê a olhar para uma tábua e para uma televisão, os bebês aprendem, por exemplo, a fala, não é adquirida só pelo ouvido, não é só pelas palavras que eu ouço, mas sim pelas expressões que o bebê vai catalogar à medida que alguém fala para ele e faz uma determinada expressão facial. E tudo isto é desenvolvimento cerebral. Ora, quando eu estou a olhar para uma televisão, ela não interage comigo, não é? Eu não consigo perceber a expressão facial que algo que eu disse ou algo que eu fiz vai... Tem aquela intenção, certo. Não falamos, mas acabamos por falarmos, gostava que explorasse isso, da questão das mãos do tacho, certo? Porque estamos a falar também aqui da oportunidade da criança sentir diferentes texturas, de mexer, não é? Sim. No fundo, a base do desenvolvimento cerebral dá-se com base na parte sensorial. E a parte do tacho é muito importante, porque a pele é o nosso maior órgão e, portanto, recebe informações em termos cerebrais muitíssimo poderosas, muitíssimo fortes para o desenvolvimento cerebral. Por isso, todo o momento de massagem, todo o momento de propor ao bebê texturas diferentes, toda aquela coisa que às vezes nós achamos assim um bocadinho no jento, de estar a espalhar tudo pela cozinha... É fundamental. É fundamental. Até para a relação com a comida também, muitas vezes, não é? Sim, claro. Porque faz parte do brincar, faz parte do explorar. Os bebês têm que explorar as coisas porque eles são verdadeiros cientistas e, portanto, eles usam o método da exploração para colocar hipóteses, para as testar e para depois tirar conclusões acerca do mundo à volta deles. Estamos aqui numa fase mesmo inicial, como tu dizias, deste projeto que quer chegar a todas as casas que têm um bebê, e mesmo é o seu objetivo e, portanto, alguma dúvida, podem sempre contactar a Clementina, que vai responder prontamente. Se não tiverem contato com a Clementina, podem contactar, que eu encaminho. Mas qual é o futuro deste projeto? Onde é que tu gostavas? Quais são os próximos degraus? Os próximos degraus, neste momento, nós estamos a tentar que algumas marcas de produtos de consumo de todas as famílias, estamos a falar de massas de farinha, de shampoo, o que seja. Se associem também. Se associem a este nosso projeto para podermos levar ainda, no fundo, dentro de casa de cada um dos bebês, a possibilidade dos pais poderem, com coisas muito simples, tipo, imagina que eu vou entrar no quarto com o meu bebê e desconheço que, por exemplo, ligar e desligar o interruptor vai fazer com que ele desenvolva cerebralmente a noção de causa e efeito, por exemplo. Coisas muito, muito simples, mas que vão fazer uma diferença que nós não vamos ver já, porque isto é um, aquilo que nós costumamos dizer, é um crescimento que não se vê. Nós vamos ver no futuro destas crianças. E isto também é bom para os pais, para não terem, não esperarem ter resultados assim, porque a vida não tem que ser assim. Sim, mas vamos ver no futuro. Sim, mas vamos ver no futuro.